Olha pessoal, ex-dono de uma escola de reforço, o Antônio Batista Miranda Filho, 61 anos, pois ele foi preso após ser condenado a 14 anos de estupro contra uma criança de 4 anos de idade em Teresina. O empresário Antônio Batista de Miranda Filho, de 61 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira no bairro Jóquei, zona leste da capital, após condenação a 14 anos de prisão por conta de um estupro contra uma criança de 4 anos em Teresina, que estudava na escola de reforço que era de sua propriedade no bairro São Cristóvão. A prisão foi efetuada por uma equipe da Diretoria de Operações de Trânsito, aqui da Secretaria de Segurança Pública. Nós conversamos com o diretor do departamento, Fernando Aragão, que deu mais detalhes sobre essa ação. A Diretoria de Operações de Trânsito recebeu a informação deste mandato de prisão e que essa pessoa estava na residência da sua mãe. A diretoria rapidamente deslocou até o local que foi informado e acabamos dando cumprimento ao mandato de prisão. Não é a primeira vez que o acusado é preso. Em 2019, a Polícia Civil chegou a cumprir um mandato de prisão contra o empresário pelo mesmo crime. Mas ele foi absolvido por um juiz de primeira instância. O Ministério Público recorreu e conseguiu a condenação, que começa a ser cumprida a partir de agora. O acusado deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira. Como se trata de uma sentença condenatória, a Diretoria de Operações de Trânsito deu o cumprimento desse mandato, levou até o IML para ser feito o exame de corpo de delito e agora ele se encontra à disposição da Justiça. Amanhã deverá passar por uma audiência de custódia e ele estará à disposição do sistema penitenciário. No momento da prisão, o empresário estava na casa da mãe. Não esboçou nenhum tipo de reação. Segundo a polícia, o acusado não tem mais nenhum tipo de participação na escola que foi de sua propriedade, desde que o caso veio à tona.